Sei muito bem dessa mina, opa essa noite a conhece Sei muito bem dessa mina, opa essa noite a conhece Ela pode, 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 ela pode Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Bora desistir, bora desistir, bora desistir, bora desistir Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Muito bem dessa mina, a festa nós já conhece Muito bem dessa mina, a festa nós já conhece Ela fode, ela fode, ela fode, ela fode Ela pode, ela, fode, ela O que é isso? O que é isso? O que é isso?